Como sempre eu vou ter que ir com esse viado aqui Tá, 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 ó É, tamo no... Vou dar combatia de novo, agora tô com outro trouxa Fala aí, trouxa Salve, seu sucoano A gente joga Free Fire, tá? Mentira Mentira, né? Ah, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Vai começar a porrada ali, ó, com o quebranão Ai, 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 tô tomando mal Vem aqui Quero ver se você tem coragem Vou atirar no seu pezinho Toma Ai, ai Vagabundo Vagabundo, elemento, cara de pau Que porra é essa, meu irmão Que porra é essa, meu irmão Hehehe Só me ouvi Faca gorda Não deve até ouvir Não Não Seu jogador Vem aqui, Faca O que é isso aqui? Não Menininho feio Ô, menininho feio Não Fora com essa porra, meu irmão Solta corrente aí pra tu ver Ah, vai O que que é isso aqui? Ah, tá perdido Ah, tá O YouTube vai ficar como? Ah, vamos lá Vou de É Eu vou de Vou de calango Vou de calango Vou de calanguinho Vou de calanguinho Não sei Pega um aí Acho que eu vou ir com Não, foda-se Eu vou ir com o alerta Ih, caiu no ferrator, menininho feio Começou, vai Toma, mano Ai, 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 ai A cara por aqui Vai mandar molequinho aí Facão de ódio Ai, 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 ai Graçou, infé batteries Cair em cima da outra Já parecia, ele não ETF E pega Veio Pegou Me ajuda Você tá vendo? Ih, é uma pistola É isso É um bonito Toca de verdade Coloca Não Eu amo isso aí Noel Tu me ama Tuma muito muito família em frente era pra ele fazer um like não vou morrer eu vou morrer ferrinho eu vou deixar pra gente me apoiar a poeira aqui ó não pensa que eu não tô ligado ai 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 não tomou contra o macaque vem aqui podia dar brutalite ahi eu ia pro lindô rapaz 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 Capoeira Bonada O triboco já tá como um pontão Assim, ó Capoeira Vamos lá Ai ai O que é isso? Capoeira Hehehe Minha cabeça Nossa Vem cá amiguinho A capoeirista Toma Magia da capoeira Magia É uma culpa da capoeira A capoeira Não te congelou não? Não Pensei que eu ia morrer Enfim Aqui Olá Ah não Não Quebrou o pescoço Não, pera ai Mas isso ai é um holograma, não é? É Sim Uai Verdade Verdade Rebrada em MK Ah não Ah não Ah não Quebrei Não É uma parça ai Caramba Capoeira Manda o gelo da capoeira Não sei Não sei É a capoeira Toma capoeira ai Então é isso ai Tchau Tchau Tchau